E eu tô aqui com exclusividade, com a Vanessa, que me deixa muito feliz, porque eu acho que você é uma imagem de mãe jovem, linda, gatona maravilhosa. O jovem eu fico feliz, com 30 anos ouvir essa palavra já é muito bom. E na verdade, a gravidez vem trazer tanta coisa boa pra gente, vem trazer serenidade, vem trazer pensamentos, a gente medita muito, a gente conversa muito com a gente, com o nosso bebê. E cada gravidez é diferente, eu tô na minha segunda, então é, parece que é uma... Claro que tem coisas que a gente acaba tendo mais experiência, ficando mais tranquila do que a primeira, a primeira é sempre tudo novo, mas ela sempre vem com alguma novidade, vai ser um novo filho, diferente. Tô louca pra ver ele, assim, já fico nessa ansiedade de conhecer o João e começar a viver com ele. A mesma coisa que eu vivo com o irmão dele aqui, então é uma paixão louca. Ser mãe pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e acho que vai ser a melhor coisa que vai um dia acontecer na minha vida, porque realmente é algo fora de qualquer amor que eu possa ter vivido e é um amor realmente maior que todos. Acho que todas as mães que são mães, não porque ser mãe não é dar luz, não é isso, mas ser mãe, que quando eu falo ser mãe é saber a função da mãe de cuidar, de educar, de dar amor incondicional. A gente sabe que esse sentimento, ele vai com a gente pra vida inteira, né? Você vai pro nosso especial de Páscoa, que tem tudo a ver com a mãe, porque a Páscoa significa fertilidade, significa renovação lá nos povos antigos, você acredita que na sua vida, eu acho que você teve muitas fases de renovação? Eu espero ter sempre, sabe, Fê? Eu acho que o ser humano é capaz de se renovar, se reciclar, aprender, e eu sempre busco de alguma forma melhorar a minha vida e transformar, sempre pro melhor, né? Então, pra que eu seja uma pessoa mais feliz, mais tranquila, não tão ansiosa, que eu encontre mais essa felicidade que todos nós buscamos, sabe? Esse equilíbrio, essa paz interior. Então, cada fase da minha vida eu venho melhorando algum aspecto disso. Às vezes eu enchendo um pouquinho pra trás pra poder andar mais pra frente, normal. Então, as minhas escolhas, sempre, graças a Deus, elas estão me levando pra um caminho muito feliz, né? Agora, você sempre foi a filha do Zezé, nunca se importou com isso, sempre teve o maior orgulho. Eu desejo, sei, quero que o filho seja o filho da Vanessa, porque a sua família, né? Como diz a Arleide, é a sua família, a família real, porque toda a família inteira é real, não é isso que ela fala? Porque a família toda é notícia. E a gente vê que você foi uma pessoa que teve uma mãe presente. Você acha que a... Faz, né? Porque meu pai me ajudou muito, né? Nunca teve babá, nunca teve ninguém ajudando. E minha mãe e meu pai se dividiam. Meu pai me deu muito banho, trocou muita fralda também. Você acha que faz diferença a mãe presente dentro de casa? Ou a mãe consegue também ser presente fora, mas também não é a mesma coisa? Eu acho que a presença não precisa ser física, como a minha mãe, por exemplo, que não tinha ninguém, coitada. E muitas vezes o estresse dela em cuidar da gente era visível, ela muitas vezes não se cuidou, não teve uma vida própria, porque ela não tinha ninguém. Então, vira e mexe, eu e minha irmã, a gente passava, por exemplo, eles iam jantar à noite com os amigos, a gente ia junto. A gente ficava quatro da manhã, eles jogando... Amigos, tocando viola, cantando, aqueles amigos que vêm até seis da manhã. É uma outra realidade, assim, você ser mãe é qualidade. Você estar com o seu filho de verdade, 100%, não é estar com o seu filho assim, não, filho, peraí, peraí, a mamãe tá falando... Não é aquela coisa, eu acho que você tem que olhar pro teu filho direito, prestar atenção nele, dar atenção pra ele, mesmo que você tenha uma hora por dia, sabe? E que o resto seja na escola, ele vai fazer não sei o quê. Mas é claro que quanto mais você der essa qualidade, esse tempo pro seu filho, pra você e pra ele, sempre vai ser melhor. Você vai conhecer mais ele, você vai conseguir ajudá-lo a crescer com mais tranquilidade, com mais carinho, com mais amor. E um ser humano que cresce com amor, realmente ele muda o mundo. É, muito melhor. Agora eu não posso finalizar sem falar do seu trabalho, que eu adoro, adoro mesmo, adorei esse novo trabalho. Tava acompanhando hoje, vi todos os vídeos. Eu gosto muito do seu estilo, eu acho que você faz muito bem, sabe, muito bem produzido, sua voz fica muito legal. E eu queria que você falasse um pouquinho desse novo trabalho. Não, eu tô muito feliz agora, né, acabei de lançar um clipe novo de uma música chamada Turn It Up, com a participação do Soulja Boy. Nós vamos para o número um, Brasil, eu te amo. Soulja! Soulja! Turn Up! O que? Soulja! 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 Everybody in the party point up in here! E o resultado dessa música do show está sendo tão legal na minha carreira e ter escolhido o pop foi uma escolha certeira pra mim. Eu fiquei muito realizada, muito feliz. Eu vejo que o público está entendendo super bem. A minha agenda, graças a Deus, lotada de shows e que isso é o maior resultado que a gente tem. Não é em números, não, mas é estar na estrada, você está vendo isso. E estou aqui hoje na Atalha Cena, representando as mães. Então, esse é um sinal muito legal pra minha carreira, sabe? Eu falo com o público super jovem, que dança, que canta, que não quer só que é solteiro, enfim. Que quer namorar, mas falo com a família também. Isso pra mim é muito bom. Porque eu também sou, eu me sinto uma moleca de vez em quando, mas eu sou muito familiar, eu sou muito mãe. Eu virei muito... Essa coisa de desenvolvimento com a família pra mim é muito importante. Eu preciso estar com a minha carreira muito bem realizada, como mulher, como ser humano, trabalhar, curtir as minhas realizações privadas e pessoais. Mas eu preciso cativar a família, porque a mulher, ela tem esse dever também de solidificar e de manter uma família unida, forte. Então, são dois papéis que eu gosto muito de desempenhar na minha vida. A gente fica um pouco louca, né? Mulheres que se tentam resolver tudo ao mesmo tempo, mas... Você fica louca a pessoa. Louca, louca, assim... Ai, meu Deus, esqueci que tem que comprar o cloro, dá para beber, aquelas coisas assim bobas. Mas eu me sinto realizada e estou muito feliz. Não tem lugar, não tem mais jantar com as amigas, esquece. Mas daqui a pouco melhora, né? Os filhos começam a crescer, aí você começa a ter uma vida social de novo. Então vamos desejar um feliz Páscoa. E agora a gente vai terminar o programa lá em cima, com esse som da Vanessa, que eu falei que curti muito. Você que não conhece ainda, você vai dar razão para mim.